Olá, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Fluminense ignorado na mídia pra ganhar Libertadores. E é ignorado mesmo. Quando você faz uma final, ninguém bota o Fluminense. Quarta de final, ninguém bota o Fluminense. Parece o caminho do Fluminense, é extremamente difícil. E o pior, parece que o Fluminense nem foi campeão da Libertadores. E isso reflete nos jogadores. Os jogadores falam assim, cara, por que a TV aberta, que tem a maior audiência, não fala a verdade pra quem tá assistindo? Só por conta da audiência dos Jogos do Flamengo? Será que é justo isso? Por isso que cada vez mais a internet vai criando espaço. Porque quando você vê um jornalista trabalhando numa TV que tem que falar o noticiário verdadeiro e não fala, acaba que gera uma frustração no torcedor. Fala, poxa, será que o campeão não tem mérito? Claro, o campeão precisa voltar a jogar futebol. Agora, o Flamengo, mesmo quando não jogava bem, ele era tratado como favorito. E aí eu falo, por que não ser justo nas análises? Você vai perder a audiência se você analisar o Flamengo de maneira correta? Você vai perder a audiência se você analisar o Palmeiras de maneira correta? Não. Você vai ser um justo até com os torcedores rivais. E ser analisado assim. Enfim, é isso. Seguimos. O Fluminense vai ter uma ideia hoje de quem vai pegar no jogo o Atipato e Grêmio. Então, se o Atipato vence, ele já joga o Grêmio para fora do baralho. Se o Grêmio vence, ele praticamente garante a primeira colocação do grupo. E aí joga em casa. Então é isso. Tamo junto. Qualquer novidade a gente volta. E até o próximo vídeo.